Abriu um grande buraco no asfalto, isso foi na rua Deputado José Tavares, que fica no bairro de Cruz das Armas. Pois bem, a Cajepa prometeu consertar e cumpriu, ó, essa promessa. Então nós voltamos lá hoje de manhã pra mostrar o resultado, pra ver como é que tava a situação. Everton Correia. Karine, a gente mostrou ontem, essa rua Deputado José Tavares, tava com uma cratera gigante, né? O pessoal tava com dificuldade, hoje moto, o carro já tá passando com mais tranquilidade, isso porque os técnicos da Cajepa estiveram aqui às 8 horas da noite de ontem, conseguiram resolver o problema. O problema é resolvido então, né? Rapaz, o problema é resolvido, agora é o que fizeram aí, tá vendo aí? Isso aí não é simples o que eles façam não, rapaz, não bota nenhum asfalto, nem nada. A Cajepa, quando eu vejo, tá tudo esculando barrozinho, tá vendo? Pois é, a gente espera então que o asfalto seja colocado, eles tamparam, eles colocaram uma parte ali de calçamento, organizaram, não tem mais vazamento, o buraco foi resolvido, né? Mas agora os moradores querem que eles façam a limpeza dali, que coloquem o asfalto do jeito que era, afinal essa é uma das avenidas, uma das ruas mais importantes que fazem a ligação do Cristo Redentor com o bairro de Cruz das Armas, onde a gente tá nesse momento. Karine, volto com você. E aí vale reforçar que ontem nós mostramos que além do vazamento de água, os moradores aí da rua estavam sem abastecimento de água em casa e tava aquela cratera no meio da rua que nem os carros podiam passar, porque essa cratera tava exatamente no meio da rua. E essa é uma rua de mão dupla, ou seja, tanto os carros que iam quanto os carros que viam estavam sem conseguir passar por conta do buraco dessa cratera. Existia o risco dos carros que passassem por ali, afundassem e aí muitos motoristas não queriam arriscar. Então tava um problemão lá nessa rua, no bairro de Cruz das Armas, ontem. E aí a Cajepa ontem mesmo enviou uma equipe pra consertar o vazamento, que era o mais importante, também devolver o abastecimento de água aos moradores. A gente percebe aí que foi feito um reparo na rua, que é o buraco foi tampado. A gente sabe que nem tudo pode ser feito de uma vez só. Então a Cajepa primeiro fez o conserto do vazamento, consertou também o buraco e logo na sequência, certamente, eles vão repor o asfalto dessa rua. É porque tudo não dá pra ser feito num dia só, né gente? Mas o problema maior já foi resolvido. Agora mudando de assunto, amanhã...